O que é oração? A oração é um ato de adoração, e por ser um ato de adoração ela só é dada ao Pai, ao Yaoi. A oração é você falando com o Criador. E você lendo as Escrituras Sagradas é o Criador falando com você. Por não saber, mas o que continuam nas suas mesmas práticas erradas, fazendo o errado e o oposto do que foi ensinado, estes vão ter que prestar contas ao Pai. Porque mesmo vendo, lendo e tendo ouvido o Mestre falar, continua fazendo o oposto do ensinado. Esses terão muito que responder ao Criador. Pois assim mesmo o Criador falou Então o meu conselho é esse. Que você ouça o Mestre falar Não os homens com suas práticas dentro do sistema religioso Que coloca você ir muito longe do nosso Criador. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser desvistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E quando orares, não sejas como os hipócritas, Pois se comprasem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, Para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, Entra no teu aposento. E fechando a tua porta, Ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, Não useis de vãs repetições como os gentios, Que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, Porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós de obedirdes. Portanto, Vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza a tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, E o poder, E a glória para sempre. Amém. Portanto, Vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus. O único a ser chamado de Pai, No sentido espiritual, É somente o Criador. Mas na religião que detém 70% da população mundial, Chama o Pai de Papa. Ou Padre. Que o seu significado é Pai. Ou seja, São contra a palavra do Messias. E todos que são contra o Cristo, Neste caso, Os seus ensinamentos e doutrinas, São chamados de Anticristos. Santificado seja o teu nome. Santificar significa separar do mundo. Se o mundo não santifica o nome do Pai, O chamando de Baal, Senhor ou Jesus, Então saia do mundo e comece hoje mesmo A santificar o nome do Pai. Se você ainda não sabe qual é o nome do Pai, É porque os homens tiraram das escrituras sagradas O nome do Criador, Colocando o termo Senhor em seu lugar. Por isso o Criador disse, O meu povo saberá o meu nome. Então comece hoje mesmo A santificar o nome do Criador. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Como saber a vontade do Criador É tudo aquilo que se cumprirá na nova aliança. O que você lê na nova aliança que estiver diferente Do que o Criador falou lá atrás, Isso é a mão humana, O acréscimo e a diminuição dos homens. Então lembre-se, O que o Criador falou, Na lei, Nas profecias, Tudo se cumprirá. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão que desceu dos céus É a palavra que vem da boca do Messias. Ele é o pão que você deve se alimentar todos os dias. Ou seja, Leia todos os dias o que o Messias tem para nos instruir e nos ensinar. Ou seja, Deixe de ser preguiçoso E comece ali. Busque com o Messias, Não com os homens. Fazendo isso, Você terá todos os dias A sua porção de pão. A cada dia, Você se alimentará Da mensagem e da palavra do Pai Que é dita na boca do seu filho. E perdoa-nos as nossas dívidas Assim como nós perdoamos Aos nossos devedores. E não nos induz a tentação, Mas livra-nos do mal. A tentação provém somente dos homens. Se você se prostra a uma imagem de escultura, É porque o homem manda você fazer isso. Se você adora a um outro Deus, É o homem que o tenta A desobedecer as ordens do Criador. Se você desobedece A palavra do Criador, É porque está ouvindo A um outro. Nesse caso, O homem. Os líderes religiosos Dentro de suas igrejas e religiões Como as suas doutrinas humanas. Por isso o apóstolo disse, Não veio sobre vós tentação, Se não humana. Mas fiel é o Criador Que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação Dará também o escape Para que possais suportar. Ou seja, O escape já está dentro do livro. Apenas basta você ler. Se o homem manda você se prostrar A uma imagem de escultura, Lembre-se Que o Criador já tinha avisado Para você não fazer isso. Ou seja, O Criador Não permite que você Seja tentado pelo homem. Basta apenas crer nele. Porque teu é o reino E o poder E a glória Para sempre. O reino pertence ao rei eterno. O Yahweh O Pai O Criador O Pai sempre falou Que ele é rei eternamente. E o Messias O nosso mestre Ele repete Que o reino dos céus Do Pai É dele eternamente. Entretanto, O sistema religioso Fala que o rei É um outro. Neste caso, A imagem criada pelos homens E chamada de Jesus Que os homens chamam de Rei dos reis. Se você reparar Nas profecias do Apocalipse Diz o seguinte Porque o Criador Tem posto em seus corações Que se cumpra o seu intento E tenham Cada um A mesma ideia E que deem a besta O seu reino Até que se cumpra A palavra do Criador Então você pode ver Que o nosso mestre Ensina tudo com perfeição Até chegar A mão humana E fazer com que você Não ouça mais A palavra do Pai Nem a palavra Do seu filho É necessário Que você saia dela Pois o Criador disse Sai dela, povo meu E saia Da mão do homem Enquanto você ainda tem tempo É necessário Que ouça A palavra do Pai E não a do homem Então como você pode ver Pelas palavras Ensinadas pelo Messias O reino O poder E a glória Toda ela Pertence ao Yahweh O seu Pai O Criador Então passe hoje mesmo A ter essa oração Que ele ensinou Como exemplo Em uma simples oração Ele ensina muita coisa Mas é preciso Ouvir a ele E não aos líderes Que você encontra Dentro das sinagogas Ou sistema religioso Dentro de uma igreja Esse vídeo Ele mostra Para aqueles Que não sabem orar Fazer uma oração Muito poderosa E de uma maneira Que o Criador Se agradará Então deixe de gritar Em suas orações Porque isso é Fanatismo Deixe de usar De fãs repetições Isso é Fanatismo Lembre-se Se você estivesse Com o Criador Ao seu lado Falando os dois juntos Você nunca falaria Dessa forma Com forma de Fanatismo Gritando Repetindo Ou seja De uma maneira Imprópria Lembre-se Que se o Criador Estivesse ao seu lado Você nunca falaria Com ele Dessa maneira louca Largue o ensinamento Humano Como o sistema Lhe ensinou A orar E passe a orar Conforme o Mestre Ensinou Amém O Evangelho Humano Já foi anunciado A todo mundo E todo mundo O ouve E o pratica Mas o verdadeiro Evangelho Muitos Poucos Que conhece Pois se tornou Costume Em seguir ao homem E não Aquele que o Criador Mandou Lembre-se Do que foi dito E este Evangelho Do Reino Será pregado Em todo o mundo Em testemunho A todas as nações E então Virá o fim O que foi dito O que foi dito O que foi dito O que foi dito É independiente Na turn E O que foi dito O que foi dito E emprego O mundo Amém.